Música Há 40 anos atrás, Rolim não era nem município, era distrito de Cacoal. Eu tenho orgulho de ter votado na emancipação, então eu cheguei, eu sou mais velho que o município de Rolim de Moura, de atividade. E é uma história até um pouco curiosa, e eu falo que eu vim parar em Rolim de Moura por causa de duas mulas. Na época eu vim conhecer e eu não tinha dinheiro, tinha essas duas mulas. Nós vendemos as mulas e com esse dinheiro nós éramos para cá, há 40 anos atrás. Nós nos encantamos, quando chegamos aqui, e no dia 21 de março, que agora vai ser na terça-feira, é exatamente o dia que nós inauguramos, que nós abrimos o laboratório, 40 anos atrás. Música Tivemos essa oportunidade, tanto eu quanto os meus irmãos, de estar prestigiando esse evento, de estar participando dessa ação social, que foi idealizada pelo meu pai, o Dr. Valdemar Muzial. Então, a gente está muito feliz de ter essa oportunidade, de alguma maneira, servir a comunidade, além dos serviços que o laboratório prestava, de estar oferecendo esse atendimento também à população. Já que os meus irmãos são médicos, a gente resolveu fazer não só algo que prestigiasse ou a família, ou os clientes, ou os médicos, que também são parceiros da gente. A gente quis atender uma comunidade que necessita, uma demanda carente. É até emocionante, fico muito emocionada, porque é como se fosse uma oportunidade também da gente juntar a família. É muito satisfatório, a gente não trabalha, porque assim, quando você tem uma empresa, você presta um serviço e isso te gera um retorno, claro, mas aqui é algo assim do nosso coração. É como se fosse a nossa família abençoando a cidade por todos esses 40 anos, né? Porque é graças à população de Rolim de Moura que o laboratório museu existe, graças a todos os pacientes, né? Então, é motivo de muito, muito orgulho mesmo. Fico bem honrado e feliz, né? Primeiro, por estar voltando à cidade de Natal. Então, ele quando me convidou para poder participar desse evento solidário, eu achei importante estar presente e poder retribuir de alguma forma também à população, à cidade, tudo que ela já proporcionou para a gente através dos frutos que ele trouxe do laboratório, né? Através do serviço prestado ali, querendo ou não, e também estar no meio, convivendo com isso, foi o que trouxe um pouquinho desse desejo de entrar na área da saúde também. De olhar a trajetória dele, de ver como ele sempre foi uma pessoa ética, muito pautada pela questão de honestidade, de ter respeito com os outros, inclusive fazer um bom serviço, isso foi algo que foi nos inspirando e que também traz bastante orgulho. Foi com todo o esforço, né? O carinho do trabalho deles, o atendimento, que hoje a gente está aqui. Então, nós somos gratos e é uma satisfação imensa poder estar contribuindo de uma forma social. É uma ação muito linda. Meu pai sempre trabalha muito nesses projetos sociais e eu admiro muito. e com certeza é um dia muito feliz e muito orgulho sempre. Eu fui uma grande fã do meu pai, né? Do laboratório. Admiro, a gente sabe toda a história de luta, de batalha, de estudos e investimentos, né? Então, não é à toa que estão onde eles estão hoje, que é realmente o laboratório de referência do nosso estado. É uma forma de retribuir todas as conquistas que o laboratório realizou durante esses 40 anos. Então, tornar isso uma gratidão para a comunidade aqui da cidade de Rolim de Moura. E para mim, como voluntária, é uma grande honra poder participar dessa grande festa e estar participando com consultas médicas, toda essa recriação, essas ações sociais importantes. Então, isso é um motivo para a gente se alegrar, de a gente poder estar aqui junto. E estamos com muita alegria. E estar como voluntária, para mim, é um presente que eu ganhei no aniversário de 40 anos do Laboratório Museal. Eu achei muito legal o que meu avô fez para ajudar aqui o bairro. Achei muito legal porque é uma ação boa. Por isso que o nome é ação social. Eu achei muito legal e eu me diverti muito. Tinha pula-pula, tinha pipoca, tinha pirulito, tinha muita coisa. Eu me diverti muito. O que você mais gostou? Do pula-pula e de pula-corda. Eu só tenho a agradecer a meus pacientes, meus colaboradores, a classe médica, a Rolim de Moura como um todo. Eu sempre digo que tudo que eu tenho, que eu conquistei na vida, eu conquistei aqui em Rolim de Moura. Então, eu sou muito grato por tudo isso.